Música 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 Rio e meias encanto vais correndo devagar Vai direitinho a zona Paranela está a abraçar Paranela está a abraçar, Paranela está a abraçar Rio e meias encanto vais correndo devagar Música Rio e meias encanto vais correndo devagar Vai direitinho a zona Paranela está a abraçar Rio e meias encanto vais correndo Música Eu vou por aqui abaixo ouvi cantar e farei Por me cantir e pavina quem é cantava não sei Quem é cantava não sei, quem é cantava não sei Eu vou por aqui abaixo ouvi cantar e farei No outro lado do rio naquela banda de lá Tem o pai o castanheiro que muitas castanhas dá Que muitas castanhas dá, que muitas castanhas dá No outro lado do rio no outro lado do ar A base do rio no outro lado 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 do rio no outro rio no outro do rio no outro 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 rio no Rio Lima és um canto, És o cheiro das flores, Não te esquecer de regar, O jardim é o meu amor. O jardim é o meu amor, Rio Lima és um canto, És o cheiro das flores. Amarei no Rio Lima, Estava eu a brincar, Quando vi o foguete, Uma pegadinha a estourar. Uma pegadinha a estourar, Uma pegadinha a estourar, Amarei no Rio Lima, Estava eu a brincar. Amarei no Rio Lima, Estava eu a brincadeira, Olhei para o outro lado, Estava lá a cantadeira, Estava lá a cantadeira, Estava lá a cantadeira, Do outro lado do rio, Estava eu a brincadeira. É que o rio é de rir, é de espera de uma dor É de espera do meu pai, quem me é de te vou deixar? 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 Sou domingo, sou domingo, sou domingo natural Quem não conhece o Minho, não conhece Portugal Não conhece Portugal, não conhece Portugal Sou do Minho, sou do Minho, sou do Minho natural O passarinho das moças é muito mau de entender Vai do domingo à missa, como é barba por fazer Como é barba por fazer, como é barba por fazer O passarinho das moças é muito mau de entender Todo o passo bebe em mim, só que longe é que bebe azar O passarinho das moças come carne e bebe leite Come carne e bebe leite, come carne e bebe leite O passarinho das moças é muito mau de entender As moças da minha terra, todas têm um cordão dourão Todas têm um bigodinho à volta do miserdão À volta do miserdão, à volta do miserdão As moças da minha terra, todas têm um cordão dourão O passarinho das moças é tanto um homem só de ser Um homem que é bem maluco por tirar e o meter Por tirar e o meter, por tirar e o meter O passarinho das moças é tanto um homem só de ser Minha mãe caso-me cedo, que me come a peçarinha Minha filha coça com o dedo, que eu também cocei a minha Eu também cocei a minha, que eu também cocei a minha 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 Meu filho disse pra mãe, a minha mãe não tirará pra mãe Ele jurou que se eu reitar o velho, seré tudo eu não sou Seré tudo eu não sou, seré tudo eu não sou O meu amor é da vontade, minha vida é mesmo grande